De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior e Tuna Gamer Gostaria de convidar você que ainda não faz parte das redes sociais que estão aí na descrição Por favor siga lá todas as redes sociais que eu sempre coloco informações Coloco também o link dos vídeos novos, vocês podem mandar mensagens pra mim, tá bom? E também aqui no Youtube né, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo, já deixa o seu like Se você quiser ajudar mais ainda, torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês Hoje nós estamos de volta com o notebook favorito de vocês aqui no canal O Excer Aspire 3 com Ryzen 5 2500U, 16GB de memória RAM DDR4 e eu vou utilizar a Vega 8, tá bom? O jogo de hoje é o Flight Simulator 2020 Eu nunca joguei simulador de voo Então vou ser piloto aqui de primeira viagem Logo de início eu já vou colocar aquela configuração básica né, a resolução 1366x768 E colocar todas as configurações gráficas do jogo no mínimo possível, no mais baixo Very low Porque esse jogo ele é conhecido por ser um ótimo simulador, além de ser um ótimo simulador, ter gráficos belíssimos Bom, eu coloquei aqui uma simulação de voo padrão aqui E bom, já começou aqui com dificuldades né, difícil atingir 30 fps realmente O jogo ele tem um mapa extenso né, então utiliza muito CPU, a placa de vídeo e nós estamos tendo oscilações nos clocks da CPU, tô usando 35 de TDP, usando Ryzen Test pra tentar travar os clocks da CPU a 2.8 e o Ryzen Controller pra colocar 1100MHz na Vega 8 e mesmo assim estamos com bastante dificuldade E aí a gente vai atrás daquelas ferramentas básicas pra nos ajudarem aqui E nesse caso, nesse jogo especificamente, tem a bendita da escala de resolução Desenvolvedores, não esqueçam da escala de resolução, porque ela ajuda muito nos Hardwares de entrada, nós vamos tentar reduzir aqui e vamos ver se a gente ganha desempenho Com 70% da escala de resolução as coisas já ficam mais embaçadas literalmente né, mas a gente já chega ali nos 30 fps, brigando ainda né, 25, 30 fps, mas lembrando que isso aqui é um simulador de voo né galera, então Pra quem quer jogar, quer aprender a pilotar um avião, porque é um ótimo simulador Eu acredito que dá pra jogar desse jeito aqui E para solucionar o problema de oscilações de clock da CPU, eu também sempre recomendo jogar em modo janela Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do modo janela Pelas janelas laterais, você pode ver que temos excelente visibilidade suplicidora hoje Pelas janelas laterais, você pode ver que temos excelente visibilidade suplicidora hoje Agora eu estou aqui pra fazer uma, pra decolar, pra tentar tirar o avião do chão No outro modo treinamento era só um modo realmente de computador de bordo ali, onde eu ficava só visualizando o avião voando Agora eu vou tentar né, vou tentar subir com esse avião aqui, vamos ver o que acontece E na parte de performance, vocês podem ver que o modo janela funciona bem, porque ele consegue deixar os clocks travados A tela está um pouco esticada, porque eu recortei a imagem, porque obviamente você fica com aquelas bordas de janela né Mas faz parte né, se a gente tem um hardware de entrada tem que ser assim Vamos lá então, vamos ver se eu consigo colocar esse belíssimo avião aqui no ar, vamos ver Pá, com muita dificuldade Eu não sei como pilotar esse negócio ainda, vou ter que treinar Mas vamos lá, estamos colocando no ar aqui o avião Depois de um certo esforço, agora sim já estou voando aqui, estou jogando no modo mais fácil possível com bastante assistência Deve ser bem difícil o modo simulação mesmo real, que tem né, aqui no jogo E bom, agora está dando para a gente curtir aqui um pouco E está funcionando legal, acho que nessa faixa aqui de FPS dá para jogar Até porque é mais um jogo de gerenciamento né, você tem que ir gerenciando o voo aqui E ficar várias horas, então é desse jeito aqui que dá para jogar sim E aí E aí E aí Então por hoje é isso galera, aguardo vocês na próxima, compartilhe esse vídeo e deixe seu like Valeu, tchau tchau